A arte original, inteligência vem da mente São Paulo, Zona Leste, leva a cidade e tira a dente A arte original, inteligência vem da mente São Paulo, Zona Leste, leva a cidade e tira a dente Busca oportunidade, muita sabedoria E assim vai desotar na voz de todas nossas crianças Sou da periferia, sei tudo o que acontece Reconceito de igualdade, a maldade nos desmerece Não pense melhorar, só querem atrapalhar E assim a ignorância só vai continuar Tenho forças pra lutar, jamais eu vou parar Tamo com o microfone, agora eu vou representar Luto pela igualdade, a paz, justiça e liberdade Com amor no coração, muita união, prosperidade E aqui na minha cidade, é pura disciplina Quanto para os manos, até quanto para as minhas Se você quiser colar, pode vir mais pra forma Porque a cidade tá em pé e nada pode atrapalhar Tira a dente, só lazer, tira a dente, é sintonia Só peça oportunidade pra nós da periferia E assim quem sabe um dia a gente possa ser alguém Podendo se montar sem olho gordo de ninguém E se todos tenham também, porque eu quero a igualdade Pra todos sofridos, pra nós da comunidade A dente original, a inteligência vem pra vender Em São Paulo, Zona Lé, é da cidade, tira a dente A arte original, a inteligência vem pra vender Em São Paulo, Zona Lé, é da cidade, tira a dente Hoje a comunidade é oprimida e sentindo O desmate, luta, equipe, frente o ódio, topessor Tem a perseverança, aquele que enfraqueceu Amanhã eu, meus ori, ele só pertence a dele Te mando papo, é do que eu pensei, mas não caí O guerreiro está de pé, tá firme, forte a prosseguir Já mandei o meu recado, já te disse igual que é Confio muito em Deus, em mim eu tenho muita fé A arte original, a inteligência vem pra vender Em São Paulo, Zona Lé, é da cidade, tira a dente A arte original, a inteligência vem pra vender Em São Paulo, Zona Lé, é da cidade, tira a dente